De quem é a competência para julgar um divórcio se o marido é incapaz? Nesse caso, a jurisprudência, até a legislação processual atual, ela é bem, mas bem clara. A competência, que na verdade é o território onde você vai entrar com o divórcio, é o território, é o domicílio onde fica o representante desse marido interditado. O curador, o responsável por esse marido interditado, é que será o responsável pela... é ali que você vai ter que distribuir a ação de divórcio. É uma realidade dura, mas isso acontece nos casos, por exemplo, de acidente. A gente acompanhou um caso recente de que o esposo acabou se acidentando e ficou inválido. A família praticamente tomou ele para si e a esposa já não tinha mais contato, não tinha mais... a situação se tornou inviável, insuportável e de difícil resolução mesmo. E nesse caso houve o divórcio. E aí o divórcio foi ajuizado lá no domicílio do representante, do curador, desse esposo que ficou incapaz devido a um acidente. Espero ter ajudado, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, se quiser a gente discutir um pouquinho aqui embaixo sobre isso, estaria à disposição. É uma realidade que acontece, isso acontece mais do que a gente imagina, infelizmente. Mas é um julgado, eu achei interessante e trouxe aqui para vocês. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.